Seis horas, sete minutos de volta com o Manhã no Águia, as principais notícias do dia e a gente tem informação de trânsito pra você, vem comigo. Vamos acompanhar aqui no Twitter do Manaus Trans, colisão entre veículos na rua Oscaborel, próximo ao supermercado Verona, na Compensa. Agentes no local, condutores, atenção, essa rua fica ali por trás da feira da Compensa. É uma rua de comércio, a extensão dela inteira, lá de direita, lá de esquerda. E quando acontece um acidente como esse, um acidente com uma violência bem grande, o carro ficou totalmente amassado, há uma complicação muito grande aí na zona oeste da cidade, porque não tem por onde passar. Aí os moradores, as pessoas que estão saindo de casa agora pra trabalhar, pra levar filho pra escola, vão ter dificuldade, porque não tem por onde passar. De um lado tá esse carro tudo amassado, o ônibus tá no meio da rua, então com certeza o trânsito é muito complicado aí na Compensa, na zona oeste da cidade, é uma rua que fica por trás da feira da Compensa, Oscaborel, com esse trânsito com certeza muito engarrafado nesse momento. Porque além dessa confusão aqui, a rua não tem estacionamento. E aí quem vai pro comércio, até os próprios comerciantes, estacionam na rua. Então a situação fica ainda mais complicada. Se você puder evitar essa área da cidade nesse exato momento, é a recomendação do Manaus Trans. E ontem a gente mostrou aqui no Manhã no Ar uma obra da prefeitura que está tirando o sono dos moradores e de motoristas que trafegam na Ramos Ferreira, em Aparecida. Um ônibus e carro já caíram na vala que foi aberta no local. E por causa desses acidentes, algumas linhas de ônibus vão ter o itinerário alterado. O Fred Rocha está no local da obra e conversa ao vivo com a gente. Olá Fred, que linhas que vão ter essa mudança de itinerário alterado? Adriane, as linhas são 110, 112 e 129. A partir de amanhã até sábado, esses ônibus vão ter o itinerário alterado aqui nesta área do centro da cidade. Eles vão seguir aqui pela rua Ramos Ferreira e depois vão entrar na rua Coronel Salgado, depois vão acessar Alexandre Amorim, que é a outra rua que fica na rua paralela aqui e eles seguem normalmente. Aqui a gente tem imagem da rua Ramos Ferreira. Então eles não vão conseguir ter acesso até o término aqui, onde tem essa curva, e aí vai dar acesso à rua Alexandre Amorim, que fica ali do outro lado. Ou seja, antes mesmo desta curva, eles vão entrar lá em cima onde fica a Coronel Salgado. Justamente para que os ônibus não passem aqui próximo ao canteiro de obra, onde aconteceu o acidente que você inclusive já relembrou, foi no último domingo, onde o transporte coletivo estava passando aqui pela área, quando a roda dianteira direita ficou suspensa, ninguém ficou ferido, mas os passageiros tiveram que descer do transporte, enfim, teve todo um problema que foi causado justamente porque a obra não estava sinalizada. Agora, ontem nós mostramos a situação aqui, o que estava sendo feito, inclusive os moradores reclamando da obra pela questão do tempo que está demorando para ser finalizada. Hoje nós retornamos aqui, assim que nós chegamos agora pela manhã, nós encontramos aqui esse vazamento de água. E segundo aqui uma moradora, todo esse pessoal do quarteirão não está com água encanada neste momento, ou seja, eles estão desabastecidos em relação à água. Segundo ela, um contêiner foi fazer uma curva aqui neste local e acabou derrubando duas anilhas aqui dentro. E aí, quando essa estrutura caiu, acabou quebrando o cano. Agora mais cedo também, quando nós chegamos, um funcionário de uma empresa que presta serviço para a prefeitura e que está ajudando aqui nas obras, ele utilizou aquela máquina que está ali ao fundo e acabou retirando as duas anilhas daqui de dentro, já que daqui a pouco, segundo informações, a Manaus Ambiental vem aqui para regularizar aqui o abastecimento de água para o pessoal aqui do bairro de Aparecida, aqui na rua Ramos Ferreira, esse pessoal que mora aqui na área. O que está sendo construído aqui é uma rede de drenagem pela prefeitura, que segundo disse, as águas pluviais, que são as águas da chuva, todas as vezes que chove bastante nessa área da cidade, a rede anterior já não suportava o grande fluxo e por isso a necessidade de fazer essa obra. No entanto, como já foi ressaltado, a população reclama da demora e pede que o quanto antes isso seja finalizado aqui na rua Ramos Ferreira, viu Adriane? Ou seja, o pessoal aí está reclamando muito com a prefeitura e agora mais ainda que pela manhã eles estão sem água e não sabem nem até que horas, porque a Manaus Ambiental, segundo informações, disse que vem, mas também não disse o horário. Adriane. Ô Fred, já fizeram o exame de DNA para assumir a paternidade dessa obra, né? Porque até ontem não era nem da prefeitura, nem da Manaus Ambiental, ninguém queria assumir a responsabilidade. Agora já tem pai. É, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ou seja, a Seminf. Inclusive, não tinha nem sinalização quando o transporte coletivo acabou sofrendo um acidente aqui, aquele ônibus da linha 129 no último domingo, né? Depois disso, a sinalização foi meio que reforçada aqui neste local e aí só ontem a prefeitura de Manaus decidiu assumir, viu que alguém tinha que assumir alguma coisa, o Manaus Ambiental ou mesmo a Seminf e aí disse, não, é uma obra da prefeitura, trata-se de uma rede de drenagem e que ainda não tem um prazo para que ela seja finalizada. Enquanto isso, os moradores aqui da área precisam conviver com os transtornos, eles já reclamaram, inclusive, da poeira que sobe com muita frequência, já que os carros passam a todo momento aqui. Isso que a gente está vendo aqui não é nem um horário de pico assim, já que mais no final do dia mesmo, quando muitos veículos estão vindo de uma parte mais central aqui da rua Ramos Ferreira e eles acessam aqui para ter, inclusive, aqui uma sensibilidade mais facilitada para o bairro de São Raimundo, enfim, para uma outra parte da zona oeste aqui da cidade. Esse fluxo aqui de veículos levanta muita poeira e incomoda bastante. E aí a prefeitura assumiu isso, mas também não deu uma data para que a obra seja finalizada e que os transtornos terminem para os moradores aqui desta área. Assumiu, mas ainda não resolveu o problema, né? Então tem essa obra que agora precisa do auxílio da Manaus Ambiental por conta da tubulação que rompeu ao vazamento e o desabastecimento de água para as pessoas aí dessa área central da cidade. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E manifestantes protestaram na sede do IBGE aqui em Manaus para pedir ao órgão que inclua a população de rua nos dados oficiais. O grupo alega que muitas políticas públicas são inviabilizadas pela falta de informações. Com o lema Inclusão Já, membros da ação nacional Criança Não É de Rua ocuparam durante duas horas a frente da sede do IBGE em Manaus. A coordenadora de projetos do Instituto Pequeno Nazareno, que realiza a ação na capital, diz que o Brasil não possui dados oficiais sobre a população de rua, o que acaba dificultando a criação de políticas públicas. Hoje, no Brasil, nós sabemos qual é o número de gatos que existe, qual é o número de gatos, de cachorros, mas não sabemos qual é a população de rua, qual é o número de crianças e adolescentes que estão em situação de rua. O chefe do IBGE no Amazonas recebeu os manifestantes e disse que o Instituto já estuda uma forma de realizar uma pesquisa sobre crianças e adultos em situação de rua, mas ressaltou que a possibilidade de incluir essa parcela da população no próximo Censo de 2020 é pequena. Para o Censo de 2020, creio que isso não seja possível, porque o Censo de 2020 é uma pesquisa domiciliar. A gente vai em cada domicílio entrevistar os moradores dos domicílios. E aqui a gente está falando de pesquisar uma população que vive em situação de rua. Então é uma pesquisa completamente diferente, é uma situação completamente diferente. Creio que essa demanda deve ser atendida por uma pesquisa específica, uma pesquisa que a gente chama especial. O protesto acontece justamente no dia em que se completa 25 anos da Chacina da Candelária. Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, um grupo de crianças e jovens foi executado a tiros enquanto dormia em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Depois de 25 anos, ainda hoje temos crianças e adolescentes em situação de rua. Como é que fala a faixa? Criança não é de rua. Criança é para viver outras coisas. E as férias estão acabando, mas ainda dá tempo de preparar uma programação especial para curtir com os pequenos. A gente traz agora dicas para você aproveitar com a garotada. A chegada das férias é sempre um dilema para pais e filhos. O problema é que nem sempre a família está com dinheiro sobrando para investir em viagens ou passeios com a criançada que deu uma pausa na rotina escolar. A boa notícia é que tem muita opção barata e até gratuita para os pequenos aproveitarem. Olha só! É um momento maravilhoso para as crianças passearem no shopping, ir para o cinema e inclusive curtir um espaço lindo desse de brincar. E aqui a gente pensou com muito carinho, colocamos areia, colocamos atividade motora, atividade sensorial, ateliê de artes. Elas estão encantadas, as crianças. A decoração lúdica inclui até uma praia. Assim, as crianças podem até construir castelos na areia artificial. A Alice não parou de brincar um minutinho só, mas ela pode, vai. Afinal, está de férias. Eu fiz arte, pintura e já abri muita massinha, porque eu amo massinha também. Está de férias aí? Vai só brincar agora? Aham. Tem tarefa, mas eu só vou fazer quando acabam as férias. Nos casos de crianças com menos de dois anos de idade, é obrigatória a presença do responsável. Para essa brincadora, poder interagir com os pequenos é uma terapia e uma felicidade enorme. Incrível, porque crianças de seis meses a dois anos, até sete, se desenvolvem tanto na areia como no pula-pula. Fora as oficinas que estimulam as crianças. É muito divertido, vale muito a pena. E que tal sair das praias para uma aventura congelante? O espaço frozen desse outro shopping tomou conta do espaço central. Larissa e Eveline são colegas de escola e marcaram de se encontrar no local para brincar de graça. Ela está lá na minha casa, aí a gente só veio passear. E aí já brincaram de quê? Naquele brinquedo ali, ó. A gente também foi no karaokê e eu fui ali. Além do trenó, um escorrega foi montado no local. E não para por aí, não. Olha esse cenário. Perfeito para fotos. E um dos espaços que mais chama a atenção da criançada é essa casa de gelo aqui, ó. Não parece, mas aqui dentro tem um karaokê. E o espaço tem capacidade para até oito crianças cantarem juntas ao mesmo tempo. E aí é só dar o play que aqui na telinha aparece a letra da música e a criança pode ficar à vontade para soltar a voz, porque lá do lado de fora ninguém vai ouvir. Sim, bastante especial. Muito legal. Aqui tem bastante distração e o centro comercial é bastante agradável. Para os pais, uma oportunidade de interagir com os filhos, participar da brincadeira e aproveitar cada minuto do tempo disponível desses pequenos. Aqui é um espaço gratuito, né, que a gente vem, ela se diverte bastante, ela se diverte com outras crianças, faz amizade, né. Então, é muito bacana. E você, gostou, Beatriz? Gostei, é muito legal aqui. Aqui tem um espaço grande, até conheci algumas amigas aqui. Ainda dá tempo de você curtir aí com a garotada. E olha que ideia bacana. Participantes de um grupo criado nas redes sociais decidiram se reunir para levar autoestima e dignidade para moradores de rua através do projeto Banho do Bem. Mas essa turma precisa de doações. E a Té Amorel continuar ao vivo com a gente e vai trazer os detalhes dessa ação. Té, eu já fiquei super interessada aqui em poder ajudar e se as outras pessoas que estão em casa também estão afim de ajudar esse Banho do Bem. Explica pra gente como que a gente pode fazer para colaborar. Olha, Adriane, uma das maneiras que todo mundo pode colaborar é, claro, dando, doando materiais que vão ser utilizados durante essa ação que vai acontecer durante a virada sustentável, né. Quando a gente fala de material, estou falando que entre as prioridades estão toalhas, roupas, você pode doar também porque vão ser doadas para essas pessoas e principalmente material de higiene que vai ser utilizado durante os banhos do bem. Eu vou conversar agora com o Marcos Bessa, que é um dos coordenadores dessa ação, que faz parte desse grupo, que está viabilizando isso durante a virada sustentável. Bom dia, Marcos. Marcos, vamos falar para as pessoas que produtos são esses de higiene, até para a gente deixar bem claro, né, para quem quiser ir no supermercado, comprar alguma coisa e participar fazendo essas doações. Ó, como nós vamos realizar mais de 80 banhos, tanto sábado quanto domingo, a gente precisa de shampoo, sabonete, desodorante, pasta de dente, enfim. Os principais produtos de higiene que a gente usa no nosso dia a dia são necessários. E toalhas também, né, porque eles vão tomar banho, vão vestir roupas também que a gente precisa de doação, roupas limpas, novas, e a toalha que a gente vai dar para eles lá nesse momento. Bom, são dois dias de ação, né, funciona no dia 28 e dia 29. Como é que vai funcionar esse banho do bem, né? Eu fiquei muito curiosa também de saber como é que é essa estrutura que vocês montaram para permitir que essas pessoas possam tomar esse banho. Ele surgiu em Recife, esse banho do bem, ele é um truck que tem duas cabines, dois chuveiros, tanto feminino quanto masculino, onde as pessoas podem tomar banho e nele tem ou uma caixa d'água acoplada ou vem em cima, enfim. E aí permite em média de 40 banhos por período, ou de manhã ou de tarde. Por isso que a gente vai realizar uns 80 banhos no sábado e no domingo. E onde vai estar instalado? Vai ser na Feira da Banana e ali na Manaus Moderna, perto da caixa d'água. Então, a gente vai distribuir sempre para que as pessoas possam tomar o banho, enfim, tanto homens, mulheres, enfim, não tem idade, criança, adulto. E também no domingo vai ter outras coisas, como corte de cabelo, enfim, em alguns lanches também. É uma maneira realmente de resgatar a autoestima dessas pessoas, principalmente das pessoas que dormem na rua, né? Exato, é. Para você é normal tomar banho todos os dias. Então, qual é o valor do banho para você? Então, é só pensar nisso, o quanto você valoriza essa ação, que para a gente é tão banal, mas que para pessoas que isso não acontece no seu dia a dia. Dá para participar como voluntário também, além de fazer as doações? Dá sim, a gente precisa de voluntário para tudo, para lanche, para organizar fila. Então, se você tem interesse, você pode ir lá no dia das 9 às 16, tanto sábado quanto domingo, que a gente vai estar lá colhendo vocês. Agora, vamos destacar aqui os locais onde as pessoas podem deixar essas doações, né? Já que esse material é muito importante para que o banho do bem aconteça. Que locais são esses disponíveis? Até sexta-feira, vocês podem deixar no Local Hostel Manaus, que fica no centro, perto do Teatro Amazonas, no Impact Hub Manaus, que fica no V8, na FAZ, que fica no Parque 10, ou entrar no Facebook, na fanpage do Caboclo do Bem, e lá entrar em contato com a organização que eles vão também direcionar isso. Através do Grupo Caboclo do Bem, dá para pegar um telefone, de repente, conseguir ali uma outra maneira de deixar essa doação, né, Mar? Exato. Se você não conseguir nenhum dos três locais que estão fixos, você pode entrar em contato com a galera do Caboclo do Bem. E aí, a gente ressalta que esses locais fixos, né, está aparecendo um endereço bem bonitinho aí para todo mundo, para quem não sabe direito onde é que fica o Local Hostel, ou o Impact Hub, né, ou a FAZ, até muita gente conhece, porque tem a feira que acontece ali na FAZ, no Parque 10, mas, de qualquer maneira, os endereços estão apontados aí, entram também na página do Banho Anoá, daqui a pouquinho o programa vai estar disponível para todo mundo, e vocês vão poder anotar direitinho. Então, Banho do Bem é uma iniciativa que vai ser muito legal, que vai acontecer nesse fim de semana, até sexta-feira. Dá para comprar um item no supermercado, dá para separar uma roupa em casa, uma toalha, alguma coisa que você queira doar e deixar a doação. E quem quiser também pode entrar com o grupo arroba Caboclo do Bem no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, para participar também como voluntário e ajudar, porque, afinal de contas, são dois dias de trabalho, né, Adriane? E isso faz toda uma diferença, principalmente para quem ajuda, nem tanto para quem é ajudado, né? O Marcos muito bem falou sobre a importância do banho que a gente dá para a gente mesmo no nosso dia a dia. Eu já tive a oportunidade de participar de projetos de ação social nessa área da Feira da Banana, principalmente à noite, de levar comida para essas pessoas que são moradores de rua. Eles são num estado tão debilitado, muitos por alcoolismo, uso de drogas ou até doenças, e aí eles não têm, às vezes, nem condições de se levantar para pegar um prato de sopa. Você tem que descer e entregar para essa pessoa. Imagina, então, a necessidade de um banho, de ter um atendimento humanizado para essas pessoas que já sofrem tanto. Muito obrigada até pelas informações. E agora a gente tem informação do trânsito para você que está acompanhando o Manhã no Ato. O item do Manaus Trânsito publica aqui, ônibus em pane mecânica na Avenida Castelo Branco, próxima à Policlínica Odontológica da UEA. Agentes monitorando o local e o Manaus Trânsito pede que os condutores estejam atentos a essa área da cidade, bairro da Caixoeirinha. Ônibus em pane mecânica, além de deixar as pessoas que estavam no veículo na mão, causa também um congestionamento para as pessoas que estão circulando nessa área. Um outro problema aqui no trânsito é na Avenida Alberto Calderaro Filho, antiga Paraíba, o posto ao Manaus Shopping. Agentes estão no local e o Manaus Trânsito pede a atenção dos condutores. Essa obra fica ali bem próximo ao shopping e causa uma lentidão, porque desse lado da via, a Humberto Calderaro só tem um sentido, nesse lado da via, uma pista fica ocupada e, portanto, dificulta o trânsito das pessoas nessa região. E o Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia. Continue com a nossa programação. Está vindo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo, logo em seguida, hoje em dia. E o Alô Amazonas às 10h45 ao vivo. Bom dia para você. E não esquece que amanhã a gente tem encontro marcado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho